Olá, eu sou o Makorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal makorati.net. Nesta semana eu vou apresentar três conceitos importantes relacionados aos componentes Brazor. O Chain Bind, os Templates e o Cascading, Values e Parameters. Vamos iniciar definindo o que é um componente Brazor. Um componente Brazor é uma porção autocontida da interface do usuário com lógica de processamento para habilitar comportamento dinâmico. Nos componentes é que criamos a nossa lógica de programação que pode ser de qualquer tipo, como um formulário que pode ser preenchido e enviado pelo usuário, uma operação de banco de dados, o código de envio de um e-mail, uma lógica matemática ou qualquer outra coisa. Nós definimos essa lógica usando marcação HTML e código C Sharp, onde o código HTML forma a interface do usuário do componente e pode se comunicar com o código C Sharp, que é mantido geralmente dentro de um bloco arroba code. Então, dessa forma, os componentes, eles são elementos modulares, reutilizáveis, que formam a estrutura de uma aplicação Brazor e que podem ser comparados a componentes do React ou controles do Angular. Então, os componentes Brazor, eles passam por um ciclo de vida que controla seu comportamento desde a criação até a sua destruição. Então, nesta tabela, eu estou mostrando aqui um resumo dos principais estágios relacionados com a inicialização e renderização dos componentes. Então, eu tenho os métodos onInitialize e onInitializeAsync, que são invocados quando o componente Razor é inicializado pela primeira vez. Tenho aqui os métodos onParameterSet e o seu correspondente assíncrono, que são invocados quando os valores dos parâmetros do componente são aplicados ou definidos. Tenho também aqui o método shouldRender, que pode ser invocado antes que o conteúdo do componente Razor seja renderizado. Se retornar verdadeiro, a interface será atualizada. Caso contrário, a interface não será atualizada. E tenho os métodos onAfterRender e o seu correspondente assíncrono, que são invocados após a renderização do conteúdo do componente. Então, eu defino aqui um parâmetro booleano, que é verdadeiro na primeira vez que este método for invocado. Caso contrário, ele vai ser falso. Então, agora que eu já recordei aqui o básico do básico sobre os componentes, eu vou apresentar a seguir três recursos importantes que você deve conhecer para poder criar componentes reutilizáveis no Brave. Eu vou iniciar com o recurso conhecido como ChainBind, ou vinculação encadeada. O ChainBind é um conceito onde a propriedade de um componente pai pode ser vinculada à propriedade de um componente filho, que, por sua vez, pode ser vinculada a outro componente filho, criando assim uma cadeia de vinculações. Isso vai permitir que a atualização de uma propriedade em um componente filho seja propagada para componentes pai ou irmãos na hierarquia de componentes. Então, dessa forma, os valores fluem para baixo na hierarquia, ou seja, de pai para filho, e as notificações de alteração, elas fluem pela hierarquia, ou seja, de filho para o pai. Então, para ilustrar isso, eu vou apresentar um exemplo a seguir. Então, vamos supor que eu tenha aqui um componente pai com este código e um componente filho com este código. Então, observe que no componente pai, que eu chamei de pai.razo, eu estou definindo a utilização do componente filho, que eu chamei de filho.razo. Estou usando o componente filho no componente pai. A seguir, olha, eu estou definindo aqui um arroba bind traço minha frase, igual a texto. Aqui eu estou criando uma ligação bidirecional entre a propriedade minha frase do componente filho e a propriedade texto do componente pai. Isso significa que qualquer alteração em um texto na página pai será automaticamente refletida no filho. Então, o fluxo de execução é o seguinte. Quando a página do componente pai for carregada, o componente pai é renderizado e vai exibir o componente filho. Com a frase navegar e preciso, porque eu estou atribuindo o valor, olha, dessa propriedade, a minha frase aqui na utilização desse componente. Então, o componente filho exibe a frase minha frase, né? E ele também possui um botão atualizar frase, que vai invocar o método atualizar frase quando eu clicar nesse botão. Então, observe que aqui dentro deste método, nós chamamos aqui, olha, minha frase change invoque a sync, que vai atualizar a propriedade minha frase no filho. Então, ele vai ser atualizado com esse valor. Viver também é preciso. Então, observe que aqui, olha, eu tenho a utilização de um event callback, que é um tipo especial de delegate no Brazor, para notificar outros componentes sobre eventos ou alterações de estado. Então, ele é usado em conjunto com a diretiva bind, para criar notificações de mudança personalizadas em propriedades de componentes. Então, quando essa propriedade do tipo event callback, que é minha frase change, é invocada em um componente, ele vai notificar aqui, olha, todos os outros componentes que estão ouvindo. Então, como minha frase está vinculada ao texto no pai, usando o arroba bind aqui em minha frase, olha, essa alteração aqui, olha, também vai atualizar a propriedade texto no pai. Então, o texto aqui vai mudar. De navegar é preciso, para viver também é preciso. Então, após clicar aqui no button no filho, a frase exibida no pai vai ser atualizada. Então, o time bind aqui, olha, ele permite que as alterações de uma propriedade em um componente filho sejam propagadas para o componente pai e vice-versa. Isso é útil para manter o estado sincronizado em diferentes partes da aplicação. Ele também permite que o componente pai inicialize e forneça dados aos seus componentes filhos. Então, o recurso time bind aqui, olha, faz com que os valores fluem para baixo na hierarquia, permitindo que componentes filhos recebam e exibam dados do componente pai e as notificações de alteração vão fluir, olha, pela ira e hierarquia, permitindo que os componentes pais sejam notificados quando os valores nos componentes filhos são modificados, como está acontecendo nesse exemplo aqui. Então, vamos ver isso funcionando. Eu vou abrir aqui, olha, o Visual Studio 2022. Eu criei um projeto Brazor aqui, olha, server. E aqui, olha, o projeto Brazor Shined. Eu tenho aqui o componente pai com o código que eu já mostrei, olha, dando o time binding da propriedade texto do componente pai com a propriedade minha frase do componente filho. E o evento callback aqui, olha, vai notificar os componentes quando ocorrer alguma alteração. Então, inicialmente, em home, eu vou invocar e vou chamar aqui o pai. O pai vai renderizar o filho e quando eu clicar no botão aqui do filho, ele vai atualizar a frase e você vai ver que essa atualização vai se propagar para o componente pai. Então, vamos executar e ver isso na prática. Então, está aqui a minha aplicação. Então, está aqui, olha, componente pai. Eu vou clicar nele. Olha lá, navegar é preciso. Então, aqui, olha, eu estou exibindo a propriedade, o valor da propriedade texto do componente pai que está sendo atribuída à minha frase e está sendo exibida aqui pelo componente filho. Então, agora, quando eu clicar aqui no botão minha frase, ele vai chamar o método, vai atualizar o texto e vai notificar os demais componentes. Então, vai atualizar o componente pai. Então, olha aqui, olha, viver também é preciso. Então, esse é um exemplo bem simples, mas ele é simples justamente para você entender como é que funciona esse recurso. Então, eu vou parar aqui e vamos para o próximo recurso. Deixa eu fechar todas as vias aqui. O próximo recurso que eu vou apresentar vai ser os templates component. Então, o recurso template component no Brazor é uma maneira de criar componentes reutilizáveis que aceitam conteúdo personalizado. Eles são usados para personalizar a interface do usuário por meio do uso de modelos que suportam códigos reutilizáveis, como eu acabei de falar. São componentes que recebem um ou mais modelos de interface do usuário como parâmetros que podem ser utilizados na lógica de renderização do componente, permitido, assim, criar componentes de nível superior que são mais reutilizáveis. Então, para tornar um componente Razor como um template component, nós devemos definir neles um ou mais propriedades do tipo render fragment ou render fragment de T. Essas propriedades devem ter o atributo parameter. Se você não lembra o que é um render fragment, o render fragment pode ser pensado como um bloco de código que representa um trecho de interface do usuário, que pode ser reutilizado ou alterado dinamicamente. Então, como exemplo, para ilustrar esse recurso, eu vou criar aqui um componente que eu chamei de table template. Ele tem esse código aqui. Então, nós temos aqui uma tabela genérica personalizável para diversos cenários de exibição de dados que usa templates para permitir a definição da estrutura do cabeçário e das linhas individuais da tabela. Então, vamos entender o código. Então, eu começo aqui com arroba type para um row type. Essa diretiva declara um parâmetro de tipo de dado genérico chamado row type, que permite que o componente funcione como diferentes tipos de dados para cada linha da tabela. A seguir, eu tenho aqui a diretiva table definindo aqui uma borda e uma decoração na tabela. Aqui eu tenho um if, aonde eu vou renderizar o elemento t-head apenas se o parâmetro header for fornecido, se ele for diferente de nu. Então, t-head arroba header aqui, ele vai colocar o conteúdo do parâmetro header na seção do cabeçalho da tabela, que é a seção t-head. A seguir, eu tenho o t-bore aqui, que define o corpo da tabela, onde as linhas vão ser preenchidas. E aqui eu tenho um for it, olha, que está iterando sobre a coleção de dados, onde eu defino o tipo, o item, e row data seria a minha coleção de dados. E para cada item, eu estou renderizando aqui, uma linha da tabela, é um row template e o item, onde o item aqui representa a linha da tabela. Então, esse arroba row template item, chama o parâmetro row template, passando o item de dados como argumento. Observe que aqui no código, eu tenho dois render fragment. O primeiro aqui, define um parâmetro denominado header, que aceita um delegate render fragment, que vai ser um trecho de código, pode ser qualquer código aqui, com marcação html, ou pode ser nu também. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou representando um segmento de UI, que pode ser adicionado dinamicamente durante a renderização, que é do tipo row type, que eu chamei ele de row template. Então, a seguir, por último aqui, eu estou definindo um parâmetro row data, que aceita um enumerable de row type, que é a minha lista, a minha coleção de dados, sobre a qual eu vou enterar, usando o for it. Então, vamos ver isso funcionando na prática. Eu tenho o template, e eu vou mostrar o código para utilizar. Então, retornando aqui, vamos aqui, definir esse projeto que foi criado, que é um projeto Brazor server. Eu criei aqui o table template, que é o código que eu acabei de mostrar. E olha aqui, exemplo template. Então, aqui eu estou usando o componente. Então, observe que aqui, eu estou definindo o atributo row type, como sendo pessoa, que é a minha classe pessoa, que eu vou usar aqui, com quatro propriedades. Row data é a minha coleção de dados, onde eu estou criando uma lista de pessoas. Naturalmente, eu estou fazendo isso dessa forma, porque isso é uma demo. Você vai buscar os dados, de uma base de dados, consumir os dados de uma API. Isso aqui é apenas para ilustrar a utilização aqui do recurso. A seção header, e aqui eu tenho o row template, olha, que define um template para cada linha, na tabela que será renderizada pelo table template. Então, observe que eu tenho o atributo context, que é usado para especificar o nome do contexto. Eu chamei de p. E aí eu vou usar esse contexto dentro do template, para poder me referir a cada item na lista de dados que eu quero exibir. Então, aqui eu poderia ter qualquer coleção, e qualquer tipo aqui. Então, eu vou executar, e nós vamos ver o resultado disso na prática. Ele inicia aqui, né? Hello World. Vou clicar aqui, ó. Exemplo de template. Olha o que ele vai fazer. Ele vai exibir a tabela com os dados, está vendo? Ele preencheu aqui, ó. Usando os dados da coleção, e o tipo pessoa, usando o template aqui. Então, com esse template, eu posso mudar facilmente aqui, ó. O meu tipo de dados e a coleção, sem eu ter que reescrever todo esse código aqui. Naturalmente, esse template aqui é bem simples. Quer dizer, eu poderia sofisticá-lo ainda mais, né? Mas acho que você entendeu o conceito. Então, eu vou parar aqui, né? Eu vou fechar esse aqui, e vamos continuar ao nosso último conceito, que eu vou apresentar, que vai ser os valores e parâmetros em cascata. Então, os valores e parâmetros em cascata, eles representam um mecanismo para compartilhar dados entre componentes em uma hierarquia, que permitem que o componente ancestral pai forneça um valor ou parâmetro, que flui automaticamente para todos os seus componentes descendentes, ou seja, os filhos e netos. Então, em vez de passar o mesmo valor ou parâmetro por vários níveis de componente filho, você pode defini-lo uma vez no componente ancestral e permitir que ele seja replicado em cascata para baixo. Então, os componentes descendentes, eles vão poder reagir a alterações no valor ou parâmetro em cascata, facilitando a coordenação de comportamento em toda a hierarquia da interface do usuário. Então, para usar esse recurso, geralmente nós usamos o componente Cascading Value, que vai encapsular o valor em cascata, e ele é colocado geralmente no ancestral, e ele especifica o nome do valor e o valor real a ser fornecido. E o atributo Cascading Parameter, que é usado em componentes descendentes, para indicar que eles querem receber um valor ou parâmetro em cascata. Então, ele deve estar aplicado a uma propriedade com o mesmo tipo do valor em cascata que eu estou querendo passar aqui na minha hierarquia da interface do usuário. Então, para ilustrar esse recurso, eu vou apresentar aqui o código de quatro componentes. Eu tenho o componente Razer, que vai iniciar aqui a execução. Nele, eu estou definindo o componente Py, que é um componente Razer que eu vou mostrar a seguir. Então, o componente Py, ele vai poder passar valores e parâmetros para o componente filho, olha, usando um mecanismo em cascata. E aqui, o child content, ele está atuando como um ponto de injeção para o conteúdo renderizado dentro do componente Py. Então, é aqui que o conteúdo vai ser renderizado dentro do componente Py. Vamos ver o código agora do componente Py, que eu chamei componente Py.razer. É ele que vai fornecer o valor em cascata, olha. Então, ele está definindo aqui o Cascading Value com o nome valor compartilhado, que vai ser o valor que será compartilhado em cascata, que foi definido aqui como o valor do Py. Observe que eu estou definindo aqui um child content e estou usando um parâmetro que está definindo o conteúdo do componente filho, que é um render fragmento. Então, aqui eu tenho um Cascading Value que vai fornecer o valor compartilhado para todos os componentes descendentes. Então, vamos ver o código do componente filho, que eu chamei componente filho.razer. Ele vai usar o valor em cascato, olha. Aqui eu estou definindo um texto para identificar. Aqui, ele vai exibir o valor em cascata e ele também vai usar o componente neto, que eu criei também um outro componente com esse nome. Então, aqui eu estou usando o Cascading Parameter para receber o valor em cascata do Py com o valor, que tem que ser do mesmo tipo do valor em cascata que foi definido no componente Py. Então, o componente filho.razer vai receber o valor em cascata do Py e vai renderizar o seu próprio conteúdo, além de incluir aqui o componente neto. E o componente neto.razer, ele vai exibir aqui o valor em cascata recebido do Py. Então, para isso, eu tenho que definir o Cascading Parameter, né, com o tipo de dados que eu chamei valor em cascata que eu estou recebendo aqui como uma propriedade. Então, vamos ver isso funcionando na prática. Eu vou abrir aqui o projeto Brazor Cascading Parameter e vou defini-lo como o que vai ser executado, olha. Eu tenho aqui Home, olha, definindo a utilização do componente Py, do componente filho e aqui eu estou injetando. É aqui que vai ser renderizado o componente filho dentro do componente Py. O componente Py, definido aqui com o nome componentepy.razer, ele vai compartilhar um valor usando o Cascading Value e definindo o Value com o nome valor compartilhado com os seus componentes filhos, usando aqui o Cascading Value. Então, vai renderizar o conteúdo dos componentes filhos usando o ChildContent. Esse ChildContent, ele é uma convenção no Brazor para renderizar o conteúdo dos componentes filhos dentro do componente Py. E aqui, ó, eu estou usando um parameter PublicRenderFragmentChildContent. Ou seja, o ChildContent, ele é um parâmetro de conteúdo que permite ao componente receber e renderizar o conteúdo dos seus componentes filhos. E aqui, eu estou definindo o valor que vai ser exibido, atribuindo aqui a valor compartilhado. No componente filho, definido com o nome componente filho.razor, ele vai receber o valor em cascata aqui, ó, do componente Py e vai renderizar o seu próprio conteúdo. No caso aqui, ele vai incluir aqui o componente neto. Então, observe que ele usa o atributo Cascading Parameter para marcar essa propriedade, ó, o valor em cascata de um componente que ele deseja receber valores. Vai exibir. Então, ele vai receber o valor em cascata do componente Py através do mecanismo do Cascading Parameter. Então, quando o componente filho for renderizado dentro de um Cascading Value no componente Py, o Brizo vai procurar por propriedades marcadas com o atributo Cascading Parameter no componente filho e vai preenchê-las, atribuindo o valor aqui, ó, e exibindo o valor que foi definido aqui no componente Py, ó, valor do Py. E por último, eu tenho o componente neto que vai receber o valor em cascata, né, ó, usando o Cascading Parameter e vai exibir. Então, quando o componente Py define o valor em cascata, que é aqui o valor compartilhado, todos os componentes descendentes marcados com os Cascading Parameter, ó, o filho e o neto recebem automaticamente esse valor utilizado. Isso facilita a passagem e o comportamento de dados numa hierarquia de componentes no Brazor. Então, eu vou executar e nós vamos ver isso funcionando. A passagem de parâmetros na hierarquia de componentes usando Cascading Values e Parameters. Então, olha aqui o resultado. Então, o componente Py foi renderizado, dentro dele o componente filho, ó, ele recebeu o valor em cascata do pai, o valor do pai e o neto também. Então, no componente Py, eu defini o Cascading Value e o Child Content. Nos componentes filhos, eu defini o Cascading Parameter. Então, é assim que funciona este recurso. Então, com isso, eu apresentei essa semana aqui três recursos básicos, mas importantes, para poder utilizar na criação de componentes reutilizáveis no Brazor. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.